Espera, pô, tem que falar, pô. Deixa ele falar, pô, vocês são muito lentos, né? Já. Olá, eu sou o Pedro Teixeira, sou do coletivo Pais na Mente, debate de segurança, violência e drogas das cidades, e eu tô com Dilma nessas eleições para 2014. Tô com a Dilma porque eu sei que a Dilma pensa mais do que polícia para resolver problemas de violência. Ela acha que realmente a sociedade pode sim gerar oportunidade por si própria, que o jovem tem direito à oportunidade. E é por isso que eu tô com o Dilma, é por isso que nessas eleições eu voto 13 para o governo do Estado e para a presidência da República.